Música 13º salário, entenda como a população vai usar este benefício em 2018. E mais, inadimplência, o número de endividados no Brasil chega a 63 milhões. E ainda, a lei anti-bullying nas escolas saiba reconhecer as formas que os agressores usam para intimidar as vítimas e como combater essas atitudes. E tem dicas com o Se Liga no Enem, aqui em nosso telejornal. Hoje é 30 de outubro, o Vim TV Notícias está começando. Música Olá, a gente começa esta edição falando de 13º salário. Final do ano se aproxima e neste período do ano, muitas pessoas aproveitam para aliviarem as contas ao longo do ano, mas tem aquelas que desejam poupar esse dinheiro. Mas qual o perfil dos montes clarenses quando o assunto é o 13º? Confira. No dia 20 de novembro, as empresas vão pagar a primeira parcela do 13º. E a população? O que vai fazer com uma grana extra recebida nesse período? Pagar as dívidas, porque está tudo atrasado, então estou pagando as minhas dívidas, se Deus quiser. O 13º que a gente pega geralmente é para pagar a conta, o meu vai ser para pagar a conta mesmo, com certeza. Guardar, porque eu pretendo comprar uma casa, então agora vai só guardar. Ah, o meu eu vou pagar minhas dívidas, né, e comprar alguma coisinha, né, para melhorar mais, principalmente pagar as dívidas, né, a gente sempre deve, né. Esse economista explica que é preciso entender que o 13º é uma renda a mais e não deveria ser utilizada para pagar contas sempre. É muito comum as pessoas usarem o 13º para quitar contas. Não vejo nenhum problema, acho que a questão principal é que, se eu uso o 13º esse ano para quitar dívidas, é preciso ter a noção de que eu preciso me planejar melhor para evitar que isso aconteça no ano seguinte. E geralmente, e existem casos de famílias que essa questão é recorrente, todo ano o 13º é usado para quitar débitos, né, feitos ao longo do ano. Ele explica que mesmo quando o dinheiro for usado para consumo, deve-se fazer um planejamento. O planejamento financeiro, ele parte do princípio de que eu tenho que colocar no mesmo plano, ou seja, num papel que seja, numa planilha, tudo que eu tenho de receita, de renda e tudo que eu gasto. O problema é que as pessoas, né, a maior parte das pessoas, elas sabem muito bem quanto que elas ganham, mas não sabem quanto que elas gastam e nem como gastam, né. Então, e aí, aplicar uma regra básica, né, que é a regra do 70-20-10. 70% do que você ganha é a sua manutenção, é o chamado custo fixo, não tem jeito, né. E é nele que você tem que dimensionar o seu padrão de vida. Outra dica do economista é que o dinheiro extra seja usado como poupança. Então, eu tenho que começar a pegar esse dinheiro e colocar numa aplicação que me dê um rendimento, que seja o pior delas que a poupança, mas que eu tenho que começar, né, vamos imaginar uma pessoa salariada, ela no início não vai ter renda suficiente para pegar uma aplicação tipo uma renda fixa ou um outro tipo de aplicação que tem um valor mínimo. Começa na poupança, né, pego 10% e a hora que eu chegar num montante que já compensa, eu mudo o perfil da minha aplicação, mas eu tenho que reservar 10%. Mas a preocupação em como gastar não tem sido só dos empregados, também de quem vai pagar o 13º. Este empresário contratou uma palestra para seus funcionários sobre gestão financeira. Em conversa com a nossa consultoria, nós percebemos que, principalmente no Brasil, a gente tem pouca ideia de uma cultura de gestão financeira, de educação financeira. E eu optei por oferecer aos funcionários da empresa um treinamento sobre gestão pessoal financeira, para que eles aprendam a como gerir o salário deles, como gerir os recursos que eles ganham, para otimizar esse recurso e gerar uma qualidade de vida melhor para eles. Ele diz que a educação financeira deve incentivar o funcionário a ganhar dinheiro e a gostar desse ganho. Eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa fazer é desmistificar algumas crenças negativas que a gente carrega, de que o dinheiro não é bom, de que o dinheiro em excesso é prejudicial, e entender que esse dinheiro pode trabalhar de forma positiva para a gente. Quebrando essas crenças, você consegue trabalhar melhor a possibilidade de usufruir melhor do ganho, entendendo a parte prática da coisa, que é sempre anotar o que gasta, sempre ter um controle bem rigoroso das despesas diárias, de preferência anotando o que gasta com cada coisa, para quando chegar no final do mês, ele saber para onde foi o dinheiro dele. Para os funcionários, a palestra será uma ótima oportunidade para aprender como gerir melhor as finanças. Eu achei ótimo, é uma ótima ideia, visto que o mundo em que a gente vive, as pessoas hoje têm certa dificuldade em administrar o que ganham, então vir uma palestra tratando desse assunto específico ajuda bastante, principalmente os funcionários. Hoje, no Brasil inteiro, a gente sabe que as pessoas vivem no arrocho, bem apertadas. Então, quando surge uma oportunidade dessa de você saber como administrar bem o seu dinheiro, isso é bem gratificante e ajuda mesmo, até mesmo pais de famílias, né, passam por dificuldades. E quando as dívidas saem do controle, devo ou não nego, pago quando puder. Sempre fica em evidência, essa frase representa o direito de quem tem uma dívida de pagá-la quando for possível. No entanto, dependendo do prazo, o nome do devedor pode ser incluído em um cadastro negativo. Saiba como isso funciona e acompanhe as dicas de como evitar esse superendividamento. Mais de 63 milhões de brasileiros estão com o nome negativado. O número representa 40,5% da população com a idade entre 18 e 95 anos. Os dados são do indicador SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. Alguns fatores contribuíram para esse cenário, como explica essa educadora financeira. O superendividamento hoje em dia é muito devido à questão econômica. Então, tem famílias que efetivamente estão perdendo renda. Então, há casos de casais onde um dos cônjuges perdeu o emprego, por exemplo, isso acaba acarretando uma redução da renda. E, claro, se não houver uma redução da despesa na mesma montante, isso pode acabar gerando um endividamento que, se não for controlado, pode gerar um superendividamento. Muitas vezes, o superendividamento provoca a inclusão do nome do devedor em um cadastro negativo. É um direito de quem oferecer o crédito utilizar esses bancos de dados. Mas, existem regras para isso. O fornecedor pode incluir o nome do consumidor a partir da data do vencimento que ele não quitou a dívida. E o SPC envia uma carta de notificação simples, é uma carta simples, para o consumidor notificando daquele débito. Ele concede o prazo dos 10 dias para ele poder efetuar o pagamento. Caso ele não tenha feito o pagamento, o registro automaticamente ficará ativo em desfavor daquele consumidor. Apesar de o desemprego e a perda de renda estarem entre os principais motivos para o descontrole financeiro e, consequentemente, para a negativação do consumidor, a especialista acredita que falta de educação financeira também é uma das causas. A educação financeira está começando no Brasil, mas ela está engatinhando ainda. Várias escolas já estão implementando algumas medidas. A Base Nacional Comum Curricular já prevê a inserção da educação financeira nas escolas. Mas ela deve começar dentro de casa também. Essa falta de educação financeira provoca, inclusive, a negativação pela chamada dívida cruzada, aquela adquirida por empréstimo de cartão, cheque e até aquisição de valores em bancos para outras pessoas, incluindo familiares e amigos. Na realidade, o que a gente tenta orientar é até empréstimo de cartão de crédito para terceiros. Isso é um assunto bem sensível, porque o consumidor tem que entender que se aquele cartão de crédito é de titularidade dele, se aquele cheque é de titularidade dele, ele que vai arcar com a dívida. Então, eu acredito que talvez seja o tipo de dívida mais perigosa, mas envolver até mesmo com outras relações bancárias, empréstimos, a pessoa tem que tentar se organizar na forma que o orçamento dela permite. Se o orçamento não permite, mas a dívida foi feita, o ideal é que o consumidor entre em contato com o credor e tente uma renegociação, avaliando bem o contrato. Se a dívida é em bancos, a portabilidade é um recurso a ser buscado. Caso não encontre alternativas, o nome pode ficar na lista negativa por até cinco anos, a contar da data da inclusão. O importante é que o consumidor organize essas contas bem detalhadamente, com todas as receitas e despesas, durante pelo menos um ano, para visualizar efetivamente quanto que sobra no final do mês para poder pagar dívidas. Só a partir desse detalhamento de contas, dessa planilha, é que o consumidor deve efetivamente buscar a renegociação de suas dívidas. Porque não adianta o consumidor fazer uma renegociação, começar a pagar uma dívida renegociada e não conseguir honrar seu compromisso. E na volta do intervalo, a gente descomplica mais um termo do jurídico em nosso ABC. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza